Segundo o último boletim da Universidade Federal de Alfenas, a região sul de Minas segue em queda na taxa de incidência de novos casos da Covid-19. Em termos de média móvel, a região manteve a diminuição na taxa de novos casos. A região sul continua em tendência de queda em novas internações. O número de internações em média por dia na semana foi de 41 para 36. Em novos óbitos, a região foi de diminuição para estabilidade. Segundo o boletim da Unifal, entre as 10 cidades mais populosas do sul de Minas, voltaram a apresentar tendência de crescimento na incidência de novos casos, Itajubá e Alfenas. Na tendência de novas internações, a semana se iniciou com crescimento em Alfenas, Lavras, Itajubá e Três Corações. Ainda segundo o boletim, em crescimento da tendência de novos óbitos, aumentaram de 2 para 4 os municípios Varginha, Lavras, Itajubá e São Sebastião do Paraíso. A oscilação na tendência de novos casos na região mostra que a pandemia ainda não está sob controle. Ainda é preciso uma maior cobertura vacinal, ainda é preciso continuar com o uso de máscara e também é preciso preocupação com a variante Delta.